Tudo pronto para a Espoleste deste ano, que começa nesta quarta-feira, dia 13. Você está convidado pelo Marden, o Bernardo e também pelo Luiz Júnior para participar desta linda festa no Parque de Exposição. Este ano nós teremos shows espetaculares, hein? Teremos Bruno e Marrone na abertura, Hugo e Guilherme, Raça Negra, teremos Murilo Ruf e vários outros shows e atrações para você que acompanha o Araguaia Notícia. Mas eu gostaria de destacar também aqui a participação da agricultura familiar, que vai ser uma novidade nesta festa. Inclusive, quem vai falar sobre este assunto é o Camilo da Ipaé, destacando que nós teremos mais de 50 expositores. É, Ronaldo, pela primeira vez, gostaria de agradecer, parabenizar o sindicato lá, através do Luiz, por ter dado a primeira vez, dentro de um evento do agronegócio, do grande agronegócio, abrir mão de um espaço para o pequeno produtor, para aquele agricultura familiar, onde, dentro da feira, nós teremos 50 produtores, pequenos produtores rurais, onde estarão vendendo seus produtos aqui. Então, ele falou 50 estandes. Então, na verdade, nós vamos ter 100 estandes aqui, sendo que a metade é da agricultura familiar. Então, pela primeira vez na história de Barra do Garças, está tendo oportunidade o pequeno produtor de vir mostrar o que ele está produzindo lá no seu sítio e, ainda mais, comercializar. Até ressaltando que, na quinta-feira, vai ter um fórum que vai ser promovido pela Ipaé. Como é que vai ser essa programação? Exatamente. A partir da manhã, nós estaremos ali no Tartessal. Terá palestras na área do pequeno produtor, na questão ambiental e a questão de turismo rural também. Agradecer, primeiramente, o pessoal do Sindicato Rural, na pessoa do Luiz. Nós temos hoje aqui um evento voltado também valorizando o pequeno produtor. E nós aqui, eu como representante do governo, no que tange a Secretaria de Fazenda, nós nos colocamos à disposição. Estamos aqui para os contadores, para todo o público, para todos os contribuintes, dizendo o seguinte, vocês contam com o apoio da Secretaria de Fazenda, contam com o apoio. Parabenizar também, em tempo, Ronaldo, o apoio da Prefeitura Municipal de Barra do Garças. Hoje nós temos um grande prefeito, um prefeito muito atuante, especialmente preocupado com o pequeno. Eu sou muito feliz de estar aqui hoje e ver que o pequeno está sendo valorizado. Um abraço a todos.